Oi gente, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal no sertão do Ceará e o vídeo de hoje gente, já vou começando aqui o vídeo dizendo para vocês que vai acontecer umas coisas aqui, umas mudanças aqui, de um negócio que eu fiz aqui para o meu pai, que eu até gravei um vídeo mostrando para vocês aqui no canal, que é gente, isso daqui ó, eu fiz esse galinheiro aqui, mas o pai né ó, vocês viram aqui, cercadinho aqui com tela e tudo né, aí foi feito também esse coxa aqui ó, para os patos com mar e banho, depois eu vou gravar um vídeo dizendo para vocês o que aconteceu com meus patos gente, que infelizmente não estão mais aqui, e o que eu vou fazer mas o meu pai gente, a mudança que nós vamos fazer, é isso daqui ó, vocês se lembram que essa barraca aqui, foi feita com um encerado né, com saco plástico, um encerado de plástico né, uma lona de plástico, aí o que acontece gente, ela apodreceu no sol, ressecou e ficou e apodreceu né, aí se acabou, aí o que eu estou querendo fazer agora gente, é cobrir ela, só que eu não vou cobrir ela com telha ainda não, ainda não, porque as condições não estão muito boas ainda, eu até andei atrás de comprar umas telhas usada de segunda mão né, porque como é chiqueira de galinha, coisa de galinha, tem como, não precisa ser uma coisa nova né, aí eu tentei até procurar mas eu não achei aí, vamos fazer isso daqui agora, com palha, com palha de carnaúba aqui ó, porque fazendo bem feitinho gente, cobrindo bem cobertinha não dá nem um vazamento de água, nem pinga água dentro, e é isso que eu estou querendo fazer agora, eu estou querendo fazer com é, estou querendo fazer agora com palha de carnaúba, isso daqui ó e o meu projeto, se der certo, o que eu quero fazer eu queria esticar, essa barraca aqui, já que eu vou cobrir ela com palha esticar ela mais ou menos até por aqui assim ó, até essa estaca aqui ó dali pra cá ó que ela vai ficar mais coberta porque como o meu pai planta aqui ó nessa parte aqui, aí as galinhas passam o inverno todinha aqui dentro aí como elas passam o inverno todinha aqui dentro tem que ter um canto coberto, que elas não passam muita muita chuva, nem sol, nem nada aí como cobrindo aqui de palha de carnaúba sai das palhas aqui ó cobrindo que isso aqui não dá nem vazamento, cobrindo bem cobertinho aí dá certinho que não é que elas não vão passar sol e nem chuva né ó aí essa parte a parte ali de da tela aqui ó onde vai ser coberto com palha embaixo da tela eu vou fazer de ou de palha de carnaúba também ou então vou botar alguma coisa aqui pra tampar também pra ficar totalmente coberto que é pra não ter perigo delas molhar não se molharem né certo que vocês viram um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês e também vocês viram nos shorts que eu tenho certeza que vocês assistem um shortzinho aqui do do meu canal que as minhas galinhas aqui quando vê chuva aí é que elas gostam de ficar no meio da chuva mesmo né que elas ficam até batendo as asas tá aqui um aqui ó uma das minhas galinhas e gente eu vou dizer uma coisa pra vocês pra aproveitar aqui esse vídeo gente eu é bom a pessoa ter pé de planta dentro do quintal pé de frutífera pé de cajueiro pé de tudo quanto é fruta que existe é bom a pessoa ter no quintal né mas olha a situação disso aqui gente ó arruma de folha de cajueiro que tem tudo desse cajueiro aqui ó desse cajueiro aqui um pé de linhaça que tem lá lá do outro lado ajunta muito gente pelo amor de deus eu não sei mais o que fazer não se eu for ciscar toda folhazinha aqui aparece aqui nesse terreiro desse cajueiro que tem aqui que tem dois pé logo tem um ali e tem outro aqui eu vou passar o dia todinho juntando folha vocês me deixam aqui uma ideia do que eu posso fazer com essas folhas porque eu vi uns vídeos na internet que tem como fazer uma composteira que você pega coloca essas folhas coloca tudo quanto é coisa que você poda assim no seu quintal né essas folhas de bananeira é a sua dos coqueiros ali tudo você aproveita e faz tipo um adubo eu já vi isso aí eu tô querendo fazer né tô querendo ver se eu consigo fazer mesmo me deixa a ideia boa aí se se vale a pena ou não fazer isso né e é isso né gente a minha ideia do que eu vou fazer aqui agora a mudança que vai ser feita aqui como eu já disse vai ser aqui no 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 chiqueiro aqui das minhas galinhas que por enquanto está abandonado porque eu só prendo mais elas gente quando eu vou separar pra largar o choco né é quando tem alguma doente que graças a Deus até hoje só apareceu uma e foi porque ela andou brigando com galo de ano que foi até uma galinha de ano que eu tenho aqui ela andou brigando com galo aí ficou ferida e eu botei aqui dentro e e só né ah e quando eu prendo elas pra comer ou então pra vender aí eu prendo elas porque eu prefiro criar elas soltas assim gente olha aí ó elas estão soltas por ali ó adotadas as bananeiras já estão subindo em cima do puleiro já pra dormir e logo mais se Deus quiser logo logo eu vou estar gravando um vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu com meus patos viu gente e é isso aí né vamos encerrar o vídeo aqui encerrar o vídeo por aqui essa é a ideia que eu tive me deixem ideias aí também sobre o que eu faço com essas folhas com essas coisas que eu podo aqui na minha bananeira e tudo e gente tem um vídeo da minha bananeira que eu quero gravar e trazer pra vocês é uma ruindade de ter essas bananeiras comprida aqui ó grande e que eu vou ver se logo logo eu mudo essa minha bananeira pra aquelas nanicas pequenas né mas daí assunto pra outro vídeo né então vamos aqui e é isso aí né gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem gostado deixem um like se inscrevam aqui no canal se não for inscrito compartilhem o vídeo pra quem vocês quiserem peçam pro pessoal se inscreverem também ativem o sininho das notificações aqui do lado pra toda vida quando postar vídeo novo aqui no canal o youtube tá notificando vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus que Deus abençoe vocês cada vez mais e continue abençoando para todos sempre né e tchau gente até o próximo vídeo e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto